Teologia da Reforma Protestante Falando sobre as penitências e vendo a proximidade de Lutero da doutrina católica das penitências eu quero aqui ler um artigo que trata da proximidade das igrejas reformadas e até como elas estão voltando a ser católicas então as igrejas evangélicas que estão se ligando a igrejas reformadas, principalmente doutrinariamente falando, através da predestinação se preparem, porque o caminho das igrejas reformadas é voltar à igreja católica, é voltar à Babilônia Apocalíptica e esse é o caminho para você também voltar à Babilônia Apocalíptica então veja o que diz esse artigo tirado de um site católico diz o seguinte igrejas reformadas endossam o acordo católico-luterano sobre disputa crucial da reforma esse capítulo aqui vai falar sobre como a igreja católica e a igreja luterana e as outras igrejas reformadas anglicana, metodista presbiteriana como elas veem a igreja católica como elas veem a Babilônia Apocalíptica diz o seguinte líderes da comunhão mundial de igrejas reformadas assinam cópias da declaração na igreja de Santa Maria em Wittenberg testemunho de Wittenberg, Alemanha expressando o apoio das igrejas reformadas a declaração conjunta católico-luterana sobre a doutrina da justificação a doutrina da justificação é no entender dos reformados aquilo que separou eles da igreja católica tudo mais eles mantiveram da igreja católica ou seja, da Babilônia Apocalíptica eles teriam apenas abandonado a doutrina pelas obras como coisa principal vamos assim considerar e defendendo a justificação pela fé somente mas agora eles fazem uma declaração dizendo que na verdade não existe diferença na visão deles que eles pensam a mesma coisa bom, prosseguindo o artigo diz o seguinte o Papa Francisco que participou de uma cerimônia ecumênica na Suécia em outubro passado lançando a comemoração luterana da reforma ao longo do ano enviou uma mensagem dizendo que esperava que este último passo marcaria uma nova etapa de comunhão e cooperação a serviço da justiça e da paz em nossa família humana e observe que o Papa vamos dizer, essa expressão que ele usa agora, outubro de 2020 nós estamos no dia 5 de setembro de 2020 em outubro acredito que no dia 4 de outubro o Papa vai estar falando de um novo humanismo e nós sabemos o que ele vai falar ele provavelmente vai trazer uma visão sobre a igreja católica e as igrejas reformadas se apresentando como uma só igreja e muitos evangélicos das Assembleias de Deus vão entrar nesse grupo pra Babilônia Apocalíptica porque estão juntos já da igreja reformada e a igreja reformada veja, ela já reconheceu a igreja católica como a igreja de uma mesma visão tá bom? ou seja, o próximo passo é com o tempo elas voltarem a ser Babilônia Apocalíptica bom, a reportagem é de um repórter chamado Tom Hennigan e publicado por Crux em 9 de julho de 2017 tá bom? então diz o seguinte o artigo tem uma foto de líderes de diversos grupos protestantes claro, a CBT não estava lá e diz o seguinte em meio a cerimônia do ano que marca o 50º aniversário da reforma uma das principais vertentes do protestantismo passou a concordar oficialmente com o Vaticano na questão crucial que originou sua separação da igreja católica romana há meio milênio ou seja, 500 anos né? a igreja luterana a comunhão mundial das igrejas reformadas que realizou na Alemanha seu conselho geral mundial que acontece uma vez a cada sete anos assinou uma declaração nesta semana apoiando o acordo católico luterano ou seja, todas as demais igrejas reformadas todas elas apoiaram né? esse acordo católico luterano dizendo que elas também concordam a Babilônia Apocalíptica e as igrejas reformadas também concordam vocês verem o risco que a igreja cristã está passando né? se existe um momento que nós podemos dizer aí de possibilidade de perverter a doutrina cristã desde que eu me matriculei num seminário em 1984 esse é o pior momento porque estamos adotando doutrinas reformadas e doutrinas reformadas como da predestinação que foi adotado pela Babilônia Apocalíptica antes da Babilônia Apocalíptica surgir com Constantino ninguém pregava essa doutrina mas as assembleias de Deus estão deixando desviar exatamente pregando essa doutrina a cerimônia ocorreu em Wittenberg onde em 1517 Martim Lutero revelou as 95 teses ou seja procuraram exatamente o mesmo local para poder fazer essa essa proclamação né? a decisão que representa 80 milhões de membros das igrejas congregacional presbiteriana reformada unidas e valdense marcou outro passo em direção a uma reconciliação gradual mais notável sobre essa questão entre os cristãos que já guerrearam e se declararam hereges por elas ou seja e se declaravam hereges mas agora aquele papa que chamou Lutero de herege aquele papa estava errado então então a doutrina católica que diz que o papa é infalível nas suas decisões religiosas doutrinárias a doutrina então caiu por terra ou seja mas a igreja católica hoje já está numa situação o que vier ela aceita ela pode entrar em contradição com ela mesmo ela quer é receber as igrejas reformadas de volta o conselho o metodista mundial aprovou formalmente o acordo e todo esse conselho das igrejas reformadas agora aceita alegremente o convite para se associar a declaração conjunta dizendo estamos muito felizes que as diferenças doutrinárias históricas na doutrina da justificação não nos dividem mais ou seja as igrejas reformadas elas já assinaram isso aqui em 2017 tá bom elas já assinaram reconhecendo a igreja católica como uma igreja cristã e numa posição né vamos dizer superior a elas porque na verdade elas saíram da igreja católica elas saíram da babilônia apocalíptica falaram isso Lutero né disse que aquele era o anticristo que aquela instituição né vamos dizer era uma babilônia ele também falou isso todos viam que era isso mas o que nós sabíamos que com o tempo né a verdadeira igreja cristã um dia seria no caso haveria uma tentativa de paganizá-la então a igreja cristã que sempre esteve fora da igreja católica e fora de Lutero que era chamada as igrejas anabatistas essas igrejas hoje sobrevivem diversas igrejas entre elas as assembleias de Deus que continuam rebatizando até hoje continuam rebatizando até hoje e qual a arma para levar essa igreja para a igreja babilônia apocalíptica e as igrejas reformadas as igrejas reformadas estão levando as igrejas cristãs assembleias de Deus e outras pois bem ele prossegue dizendo o seguinte olha somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que renova os nossos corações nos instrumentaliza e nos chama as boas obras por mais histórico que seja a resolução dessa disputa teológica não levará a mudanças imediatas que possam ser sentidas pelos fiéis como compartilhamento da comunhão entre católicos e protestantes ou reconhecimento multo de ministros essa palavra que ele deu aqui para tentar amenizar a situação mostra o que é a armadilha eles estão dizendo o seguinte a princípio os membros não vão notar nada a princípio tá bom os fiéis das igrejas presbiteriana luterana luterana metodista anglicana a princípio eles não vão notar nenhuma diferença tá bom isso vai ser feito aos poucos ou seja é algo mesmo que está sendo ocultado aos fiéis porque então nós reconhecemos abertamente que a igreja católica e a igreja mas ela é a Babilônia apocalíptica uma grande parte do povo iria rejeitar mas se você for fazendo aos poucos o povo vai aceitando olha quando o Papa teve no Brasil aqui no Rio de Janeiro teve um pastor da Assembleia de Deus ali de Manguinhos apareceu no jornal ele ficou sabendo que o Papa ia passar ele quer dizer ele chamou para abraçar e o carro do Papa foi lá rezou o Pai Nosso juntamente com ele e apareceu um evangélico também que disse que depois disse que era evangélico se converteu ao catolicismo apareceu nos jornais um evangélico com uma placa sou evangélico mas te amo muito ó Santo Padre ore por nós evangélicos e pelo Brasil ou seja a mistura já está preparada já aí prossegue o artigo embora nos aproxime dos católicos dos luteranos dos metodistas e dos anglicanos nessa questão em particular não nos aproxima de forma imediata dos caminhos concretos que serão sentidos em nossas igrejas membros ou seja nós estamos juntos mas de imediato as pessoas não vão perceber não vão saber essa união igreja católica igreja presbiteriana luterana as principais aí da reforma essa união vai ser vai sendo feita aos poucos como a igreja luterana fez um pedido em 2011 para que o papa reconsidere a exclusão de lutero é bem provável que o papa em breve também ele faça uma readmissão de lutero como teólogo católico isso é praticamente o que está faltando hoje para a igreja luterana voltar a ser católica e essas igrejas reformadas voltando a ser babilônia apocalíptica repito muitos cristãos evangélicos serão levados prosseguindo no artigo uma declaração do pontifício conselho para a promoção da unidade dos cristãos do vaticano disse que a cerimônia de assinatura em wittenberg deve ser vista como outro marco importante na jornada rumo a plena e visível unidade dos cristãos ainda não é o fim da jornada mas um passo significativo do caminho o problema é essa união dos cristãos eles deveriam lembrar que o próprio Lutero falou que era melhor estar separado pelo certo do que unido pelo erro eles estão se unindo ao erro estão se unindo a babilônia apocalíptica o papa francisco que participou de uma cerimônia ecumênica na suécia em outubro passado lançando a comemoração luterana da reforma ao longo do ano quem foi que lançou a comemoração da reforma foi o papa francisco enviou uma mensagem dizendo que esperava que este último passo marcaria uma nova etapa de comunhão e cooperação a serviço da justiça e da paz em nossa família humana ou seja último passo para trazer as igrejas de volta as igrejas reformadas que saíram da igreja católica a assembleia de deus ela considera que ela não saiu da igreja católica saiu de igrejas batistas e igrejas que vinham daqueles grupos chamados anabatistas o processo de reconciliação entre o vaticano que representa um bilhão de católicos em todo o mundo e as federações internacionais menores das principais denominações protestantes tem sido lento por quê? porque desde a década de 60 quando eles lançaram o projeto chamado ecumenismo a proposta era trazer levar os luteranos para a igreja católica de volta e tanto que o processo eles falam ganhar os nossos irmãos desviados eles falam que os reformados os protestantes estão desviados para reaproximar deles então os protestantes estão reconhecendo que estão desviados estão desviados da Babilônia apocalíptica e oficialmente já retornaram talvez o presbiteriano o anglicano o luterano lá na igreja como um membro eles mesmo disseram não estão sabendo disso agora ou não vão dar conta disso mas aos poucos todas as doutrinas vão sendo unidas se hoje nós já temos pessoas da Assembleia de Deus que estão participando de culto junto com o padre e eu falo até da Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus sempre foi mais separada da igreja católica totalmente a igreja presbiteriana luterana conversava e já havia um tempo já bem próximos agora eles assinaram esse acordo que volta no definitivo prosseguindo na leitura do artigo o luteranismo e o movimento reformado com base nos escritos do teólogo francês João Calvino são dois dos principais ramos do cristianismo protestante eu preferia chamar só do protestantismo Lutero ensinou que a salvação eterna é alcançada pela fé enquanto Calvino e outros pensadores da reforma colocam no contexto mais amplo da aliança de Deus com o homem os luteranos tem bispos e a maioria das igrejas reformadas são menos hierárquicas o diálogo entre teólogos protestantes e católicos levou um consenso geral no debate fé versus obras já na década de 80 mas demorou um pouco para que as várias hierarquias da igreja alcançassem o acordo oficial ou seja eles começaram na década de 60 um projeto na década de 80 começaram a ser simpáticos ou seja demorou cerca de 20 anos para a igreja católica conseguir se aproximar das igrejas reformadas e conseguir a simpatia deles e agora levam-se então mais 40 anos e eles já estão já assinados unidos antes de endossar a declaração conjunta essa união das igrejas reformadas passou vários anos considerando uma abordagem específica reformada da questão centri uma secretária geral dessas união das igrejas reformadas diz ao analisarmos mais profundamente observamos que faltava uma conexão entre justificação e justiça que há muito tempo foi uma das nossas prioridades mas os meios para isso não estavam prontamente acessíveis afirmou às vezes é preciso um tempo de maturação para uma discussão atingir a um nível de ação no nível ecumênico internacional ou seja as igrejas estão voltando a ser católicas estão declarando isso o artigo prossegue um segundo documento assinado no serviço de oração chamado Wittenberg Witness pode dar frutos logo já que foi concluído apenas entre a união das igrejas reformadas e a federação luterana ele afirmava que nenhuma questão teológica separava as igrejas reformadas e luteranas e que os dois lados deveriam dar o seu melhor para promover a unidade desde as instituições mundiais até o nível local ou seja a igreja de Calvino que são chamadas igrejas reformadas ela já diz olha não existe diferença entre calvinistas e luteranos tá bom e eles ao mesmo tempo nós apoiamos o acordo que vocês também fizeram com a igreja católica vocês estão todos no mesmo pacote prossegue entre as ideias para uma cooperação mais estreita entre igrejas reformadas e a federação luterana realizam assembleias gerais conjuntas em vez de reuniões separadas em vários países europeus incluindo a Alemanha anfitriando o conselho geral as igrejas luteranas e reformadas ligam-se em uma única federação protestante nacional ou seja já tem alguns locais que é uma federação e diz estamos felizes de que não há mais necessidade de separação diz o documento agradecemos pelos exemplos das igrejas luteranas e reformadas que já declararam a comunhão das igrejas e que agora tem testemunho comum compartilhando o culto o testemunho e o trabalho para o mundo cerca de mil clérigos e leigos participam do conselho geral e o que a igreja católica vai fazer com isso já tem o pedido da igreja católica do papa tem livro escrito com esse tema protestantes voltem para casa ou seja protestantes voltem a ser Babilônia Apocalíptica então igreja luterana igreja presbiteriana anglicana todas essas igrejas os cristãos dessas igrejas tem que abrir os olhos porque na verdade o que está acontecendo é na verdade uma volta a Babilônia Apocalíptica e as igrejas de Assembleia de Deus tomarem cuidado porque infelizmente a Assembleia de Deus acaba que está adotando algumas dessas heresias que as igrejas reformadas adotaram da Babilônia Apocalíptica por isso que elas hoje dizem que não há diferença doutrinariamente não há porque eles continuam pregando a predestinação que era uma doutrina pagã os povos pagãos diziam abertamente que os deuses determinavam o que acontecia com os homens os romanos os gregos todos os cananeus os babilões todos faziam isso isso só foi adotado no seio da Babilônia Apocalíptica a igreja católica ali pelo ano 410 com a figura de Agostinho que frequentou uma seita espírita pagã que tinha essas doutrinas da predestinação levou para a igreja católica e as igrejas reformadas não conseguiram se libertar dela agora estão querendo atingir as assembleias de Deus e outras igrejas evangélicas que também não tem essa doutrina o livre-arbítrio é claro na Bíblia Deus não é aquele que ordena o mal pelo homem pelo contrário ele chama o homem vinde a mim todos vós que está descansado oprimidos enquanto a Babilônia Apocalíptica ela diz que Deus ordena que o homem faça o mal e faça o bem e Deus na verdade está chamando o homem vinde a mim que o homem lhe atrapa a pessoa a chests e a mais